Pessoal, dá uma olhada no saco que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de R$250 mil que eu recebi aqui na plataforma do Edsens. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar. Tipo assim, eu me fudi, né? Eu tive que sair de casa pra ser o que eu sou hoje. Então, tipo, não faz sentido na minha cabeça não fazer sentido eu querer dar uma vida melhor pros meus pais, sendo que eu não tava vivendo com eles. Então isso me martelava, tipo, mas um dia eu vou ser rico, um dia eu vou ser bem sucedido pra eu devolver tudo isso pra eles, sabe? Então, tipo assim, hoje em dia pra mim a minha base é ver eles felizes, tá ligado? Então, tipo, ontem eu peguei eles, levei no puta restaurante, levei ela na Carolina Herrera, vai, compra a bolsa. Sabe, mimar minha mãe? Então, tipo assim... Ele mimou a mãe dele com um bagulho, o Matheus, que a mãe dele nem tem interesse. É, é tipo isso. Ele sabe que é bom. A mãe dele, se tivesse levado na renda, ela tava... É, a gente tava no Shop Cidade Jardim. O Shop mais pica, pra você ter uma ideia, se eu não me engano, só entra de carro nessa porra. É. Não dá pra entrar até. Não dá pra entrar. Tem valet. Tem valet. Eu fui no valet. Deixei no valet. Caralho, mano, esse Shop é tão foda que a galera nem... Nem estaciona. Nem estaciona, me dá o seu carro. E aí ela, meu filho, essas lojas aqui não dão nem vontade de entrar num... Aí meu pai olhou assim, mas porra, será que meu filho que... A gente tava na frente de uma loja assim, mas será que o dono ganha dinheiro? Porque tem pouco produto. Não tá legal, não entra ninguém na loja. Eu falei, pai, mas entra alguém, gasta 40 mil reais no negócio e já era. Aí eu entrei numa loja de relógio, vendo assim uns relógios. Aí eu botei no meu pulso, assim, um de 4 mil. Eu falei, ah, legal, não sei o que aí. Quanto que é? Ah, é 4. Meu pai tá louco. Não sei o que. E aí, tipo, eu falei, calma, pai, vamos... Hoje pode, vamos ver umas coisas. Aí dei um perfuminho, dei uma bolsa pra ela, procurando alguma coisa, mas tipo... O relógio não, o relógio não. Relógio não. Mas, tipo, é legal você poder devolver isso pra sua família. Apesar deles não ligarem, não precisarem, que eles estão tranquilos, mas... Pra mim é uma questão de honra, né? Tipo, caralho, consegui, mano. Agora vocês vão ter uma vida de rei e rainha aí nessa porra. É isso, né, mano? Todo cara de quebrado, ele sonha em ver a mãe dele toda paparicada, sabe? Não sei o que é isso. Todo mundo quer devolver isso pra sua mãe. É óbvio, né? Você sabe que ela batalhou pra caramba pra te colocar no mudo. É óbvio, né? Toda mãe, independente de ser de quebrado ou não. Meu pai também não tem a menor noção do que é a minha vida ou de quanto eu... Porra, até hoje? Não, não tem. Não tem. Não tem. Meu pai, há pouco tempo atrás, me ligou, muito triste, porque eu tinha perdido um processo judicial. Falando, meu filho, mas o que vai ser da tua vida? O patrimônio que você tá construindo? Eu falei, pai, eu tinha que pagar, tipo, 13 mil reais do processo. Você quer que eu te empresto, filho? Tipo assim, eu falei, pai, não é dinheiro. Não vou dizer que não é dinheiro, pai, mas calma, chorando. Eu falei, para, velho. Essa piada que me deu esse processo já me deu muito mais dinheiro do que, na verdade, eu vou gastar com ela. Ah, mas não sei, a gente não tem noção dessas coisas. Eu falei, calma, fica tranquilo. Pai, não precisa. Pai, entendeu? Tá tranquilo, pai. Mas assustado, assim, porque não tem noção. Pô, mas não, mas é que você é diferente. Por exemplo, eu ainda sou na internet. Ah, sim, sim, sim. Galera, você já foi para a TV, você já fez um monte de coisa. Já dá uma impressão. Mas, brother, eu falei isso outro dia e não canso de falar isso. Eu, hoje, com isso aqui, eu ganho mais dinheiro que na televisão. Eu acredito. Eu ganho mais dinheiro na televisão. Eu acredito. O que significa? Não ganhava porra nenhuma na televisão, não. Eu vi uma galera comentando, ah, Rafinha Barros estava falando mentira, está exagerando. Não, ganho, ganho, ganho. Mas eu falo assim, gente, é verdade, gente. Eu garanto para vocês. Não, ainda mais assim, pensa o seguinte, só vou parar para pensar. Na televisão, quando rolava um patrocínio para o meu programa de televisão, a minha participação nesse anúncio era mínima, assim, tipo, eu estava no CQC, aí eu ia lá fazer a propaganda da Pepsi. Pepsi, irmão, a gente ganhava, cada vez que veiculava a propaganda da Pepsi, a gente ganhava R$400, R$500, era isso. É sério? É isso, cada vez que veiculava, assim. Às vezes não, às vezes nem era isso. Era fixo, acho que meio semanal, ou mensal, R$1.500. Era um negócio, era dinheiro? É dinheiro. Mas, assim, hoje quando a gente consegue, tem umas marcas legais que querem apostar no trampo e traz para cá, poxa, isso, o projeto, ele é meu, isso é muito legal. É muito legal, depois de ter sido funcionário, obviamente eu já fazia internet há mais tempo, né? Comecei lá fazendo em 99, mas não era um negócio que dava dinheiro. Então, assim, é muito legal, depois de tanto tempo, eu poder viver financeiramente desse negócio. Ainda tem os shows. Minha casa, mano, você faz negócio na sua casa. Isso é legal pra caralho. E você faz com um amigo teu, entendeu? Se um dia você está de saco cheio, você pode falar, vamos não marcar na quinta-feira, que eu quero dar um rolê, eu vou passar um feriado, sabe? Você tem uma maleabilidade que é do caralho. Você é menos do que eu, porque você faz ao vivo, então você tem que estar lá, né? É, tem uma obrigaçãozinha. Às vezes tem dia que eu preferia levar um chute no cu do que ir lá e fazer o bagulho. Mas sempre que liga a câmera, realmente, de verdade, a gente pode estar cansado. Ligou a câmera, a gente faz a nossa palhaçada lá, faz a nossa parada. Mas, tipo, quando chegam pra mim e falam assim, porra, Podipá precisava estar na TV. Aí eu falo assim, mano, talvez não, mano. Talvez a gente pode criar outra coisa pra TV, mas o Podipá é no YouTube, é na internet. A galera consome. Não sei se cairia bem isso na TV. Nós lá zoando pra caralho, xingando, falando um monte de doideira. Nem isso. A televisão tem um ritmo que vocês não têm. Não tem como ficar duas horas lá falando. Imagina, duas horas na televisão, três caras falando. Não, não tem como. Pensa que a maior parte da galera que te assiste não necessariamente fica olhando pra tua cara o tempo inteiro. Ou o cara fala, por exemplo, eu ouço muito vocês na academia. Na academia, no trânsito, ou, sabe? É legal isso, porque muitas vezes a turma usa o podcast, não só isso, como o meu também, meio de pano de fundo da vida. Sim. O cara tá fazendo. Eu, por exemplo, de manhã cedo, tô fazendo o rango do meu filho que vou levar ele pra escola, tô ali cozinhando e com o Podipá, ou com o podcast gringo e tal. Então é... Não tem, não tem. Você consegue fazer outras coisas rolando o Podipá ao mesmo tempo. O mesmo com o vídeo, tá ligado? Claro. Mas se chamasse pra TV, você não ia agora? Não. Você já fez muita coisa na TV, né, mano? Não iria, não iria. Eu poderia batalhar uma oportunidade. Chegou num momento que eu tava, agora não há muito tempo, eu tava assim, eu criava projeto e fazia. Por exemplo, eu fiz três séries diferentes no Multishow. Eu tava fazendo... Eu tava nesse ritmo, eu podia continuar fazendo. Mas não valia a pena. Sabe por quê? Porque principalmente... Televisão é um veículo legal? Porra, não tenha dúvida. É do caralho. Mas o problema é o seguinte. Não dá mais... Primeiro, a grana. Mas não é esse o problema. Não dá mais a repercussão que antigamente dava. Hoje em dia... Pergunta pro Mal. Mal Meirelles, por exemplo. O Mal tem um programa na RedeTV. Um programa semanal. Um programa que, pra RedeTV, é considerado muito bem assistido, com uma audiência legal. Um sucesso lá, considerado um sucesso lá dentro. Irmão, a gente vai no final do show e pergunta, quem assiste o programa do Mal? Te juro, de uma plateia de 400 pessoas, três levantam a mão. Caralho. Três. E o programa é bom. É bom pra caralho. Ele manda bem. Eu tô ligado, eu tô ligado. Eu tô ligado, 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 eu tô ligado.